Why are you still looking at me, why are you looking at me, why are you still looking at me Oi, ECOFERS, sejam bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje, gente, eu estou aqui no ThePleg1 junto com a Júlia Oi, Jantinha, linda Tudo bom, e a gente tá aqui no Pleg, gente, então bora lá pras partidas Bom, e gente, vai começar aqui, então vamos lá Meu Deus do céu, quem é a Preg? Ah, não, vai mostrar daqui 40 segundos Deixa o Preg, ECOFERS, olha, se você for o Preg, e se eu for o Preg, né? Preg, não precisa, tem muito de parafuso aqui na minha casa Ah, prego, ai, Júlia, sua doida Tu não é só pegar a mão A casa é revoltada Gente, eu não sei onde eu vou Ai, aqui tem um lugar maravilhoso Ai, falta 19 segundos Falta 19 segundos pra... Achei um lugar maravilhoso aqui na mesa de jantar pra comer É o quê? Não tem mesa, a gente tem que dormir Ai, gente, eu sentei aqui, eu vou fazer um vídeozinho no Tumblr aqui É o quê? Senta, 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 senta E Gui devagar, senta, 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 senta Tá, beleza, o que que eu sou? Não sei... Ai, Júlia, não Só eu Você não é Preg, né? Sozinho Mentira Sozinho Eu vou expectar Não, Júlia, se você for É eu? Ai, a Júlia Ai, você tá perto de mim Sai Sua demônia Não Eita, gente Eita Tô aqui, não Tô aqui, não Ai, eu tô pisando Não Não Não, não, não Sai, Júlia Sai, Júlia Júlia, sai, sai, sai Zigue-zague Zigue-zague Não Corre, cadê o negócio de speed? Ai, misericórdia Júlia Ele tá na planta Tô, não Claro que eu tô Não, mas Não vale Oi, menininha Ai, gente Meu Deus Eu vou ficar aqui pra sempre Gente, essa menina já virou Praguete? Que? Praguete Bora, menina Eu não vou virar pregue Nunca na minha vida Ah, você vai? Esconde nesse daqui Você esconde nesse daqui Que esse daqui é mais escuro Eita Pare de dar spoiler De onde você tá, Júlia Pela misericórdia Ai, falta 50 segundos Eu vou ganhar Confie em Deus Que eu consigo Mais escuro Júlia, você saia daqui Ele é mais escuro, né? Eu sou burro Eu vou ficar andando nos negócios Que tem Aguinha Eita Ai, acabei de sentar Misericórdia Gente Ai, gente Eu tô com medo Oi, garotinha Linda Não Não tem ninguém aqui Não Ah, não Você tá falando da garotinha Deixa Deixa Da Expectate Cadê Cadê a Júlia? Ai, meu Deus Ai, eu tô perto dele, né? É o que? Tá não Tá não Perto de mim Acabou Glória a Deus Acabou E a gente ganhou Uhul Então, bora pra próxima partida Acho que tem um piu-piu Na No braço É uma Minha cabelo Acho que tem um piu-piu Ih, ela tá aí Minha sofre Bom, gente Vai começar aqui Quer dizer Já começou, né? Mas Ok Ai, eu vou vir aqui Ai, eu espero que eu não seja praga Pregue Quer ficar do seu lado? Ai, Júlia Nem vem que não tem Nem que eu não tenho, não Aqui é um lugar espaço secreto Não, um lugar espaço secreto Tá certinho Não, gente Eu vou vir pra cá, ó Subi aqui, ó Júlia Nossa Se o Jean for A traga deu cagada Não E se tu for Já era Como que eu bugo essa bagaça? Eu acho que eu não sei Ah, tá Tá Sai, menina Nossa Aquela bem revoltada da vida Eu vou vir aqui nessa parte Ó, que ninguém vem Ai, vocês amados Eu vou até sair de perto Começou E não é a gente O preg Deixa eu ver quem é Eu vou dar expectate Na hora que aparecer Aqui, ó Apareceu Quem é? Ai, é a menina daqui, Júlia Mulher Ela caiu, ela caiu, ela caiu Volta, volta, Júlia Ai, eu vou dar uma bugadeira aqui Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, misericórdia Ela tá vindo pra cá Corre, Júlia Corre Ai, por que você tá vindo atrás de mim, né? Ai, gente Eu vou ficar aqui Pena que não dá de... Eu já vazei daí Só sei disso Eu tô vendo... Não, não tô vendo a Júlia Ai, meu Deus Eu acho que é ela Aquela ali Acho que é ela Aquela ali É, vazou daí Pra morrer Eu escapei Ela é lerda Ai, meu Deus Vai, Júlia Que você não morre Ali, ó A Júlia, gente Tudo bom Gente, a... A chatinha tá atrás de mim? Chatinha Tudo bom É Ai, escapei Ai, gente Vou ficar enfiado Dentro dessa lata de lixo Mas o meu cogumelo É maior que tudo Vou ficar enfiado Dentro dessa lata de lixo Mas o meu cogumelo Ai, eu passei pelo negócio, gente Eu esqueci que não pode passar Porque senão você é contaminado Garota, eu sou o Pipe Sai daí Vai Gente, eu sou o Pipe E a garota não quer sair daí, não Ai, meu Deus Que lugar super secreto É o quê? Nossa, a Júlia nunca vai saber desse lugar Vou sim Que eu tô vendo seu nick Nossa Que legal, viu? Dá pra falar outra coisa? Eu vou ir aí Vou dar uma Spick Jason Ai, ela morreu Ela deu reserte Ai, gente Eu tô sendo contaminado Não vale Não vale O quê? Tô sendo contaminado Não Mentira Ah, tá É outra pessoa que agora é Mentira É uma menina de cabelo roxo Eu vou morrer Não, me enfeiço Ai, não Me enfeiço, não Ainda vai saber onde que eu tô Ai, gente Pera É uma garota Que tem piu-piu Tudo na cabeça Gente Nossa Ué Esse aí é o quê? É um passarinho de naves Ah, menina ridícula Ridícula Eu vou expectar a gente Vou ficar dentro dessa caixa Eu morri Eu falei spoiler Dei spoiler O quê? Eu sou infect Jason Não Você não sabe onde eu tô Eu dei um spoiler Mas você não lembra mais Ui, daí Garoto Escute aqui Ele já foi pego Isso é aquela Aê, eu peguei um garotinho Tudo bom Alana Ferraz Ai, gente Deixa eu ver se não tem ninguém aqui Ferroza Que bebe cachaça, tá Tem ninguém aqui Eita Eita Mentira Eu achei a Ferraz Eu te buguei Ai, meu Deus, gente Achei o G Achei ou não Achei sim Ganhei Porque se não virou A praguete É a praguete Gente É a praga da Júlia É o quê? Então, cofers Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreve no canal da Júlia Que eu vou estar deixando aí na descrição E é isso Vai lá no canal dela E comenta no último vídeo dela Vim pelo Jean Coffee Que eu vou estar deixando Um like Quer dizer, não dá pra eu dar like? Ah, dá sim Mas não dá pra eu dar coração Mas eu vou estar respondendo vocês lá E é isso Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau, gente Tchau 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 Tchau